Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte vai estar aí no canal. Aí meu modelo, dá uma olhada no cabelo dele. Cabelo bem grosso. É um pouquinho melhor do que o meu. Eu não conheço o modelo, é um amigo do câmera. A gente convidou ele pra fazer um corte. Como você costuma cortar o seu cabelo? Eu faço sempre a dois, os lados de atrás e em cima de a costura. Em cima da tesoura. É isso aí pessoal, a gente tem que sempre analisar o que o cliente gosta. Você tem que ter noção aí do formato do rosto, formato da cabeça, alongamento aqui do pescoço. Eu vou mostrar pra vocês o formato do rosto dele. Como é teu nome? João. João Vitor. Olha só. O rosto dele é hexagonal, de base reta. Como esse corte, eu tenho certeza que combina com o rosto dele, a personalidade e o temperamento. Eu vou fazer o gosto do cliente. Porque se vocês observarem, o cabelo dele tá todo arredondado. Olha só. Uma linha mais arredondada. Então eu vou passar a dois mais reto e trabalhar uma linha arredondada na parte superior. Tá bom? Então se você gostar do vídeo, não esquece aí de compartilhar. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ó. E o sininho está aqui pra você ativar, pra receber o nosso material. Então, solta a vinheta. Pessoal, pente dois alta. Eu não vou puxar a alavanquinha. Eu vou deixar normal assim. Tá bom? Vou trabalhar o primeiro ponto sempre em linha reta. Pode observar. 90 graus, linha reta. Eu não vou curvar, porque ele tem uma pequena curva na cabeça. Pode observar. Se eu curvar a máquina assim, não vai combinar com o formato da cabeça dele. Beleza? Então eu vou continuar a ação. Linha reta. Sempre. 90 graus. Eu já vou passando. Jogando o pente pra fora. Na parte superior. Linha reta. Jogo pra fora. Eu faço a máquina reta. Depois eu vou curvando e fazendo essa linha arredondada pra sair todos os pelos. A nuca até a parte superior, acima do ocipital, é o ponto 1. Agora o segundo ponto, o lado esquerdo. Sempre linha reta. O cabelo dele é bem grosso. Pessoal, é importante é você identificar o que o cliente gosta. Eu sei que tem muitos barbeiros aí que podem pensar assim. Ah, por que que você não faz um degradê? Por que que você não passa a 0? Ou a máquina 1? Mas o cliente quer que passa a 2. No começo ele ainda falou na 3. Aí ele pediu a opinião. O que que você acha? A 2 ou a 3? A 2 vai ficar melhor pra você que dá um acabamento. Mais preciso. Aí estou passando a 2 em linha reta. Trabalhando uma linha de corte aí, seguindo o formato do rosto dele. Terminei o segundo ponto. Agora o terceiro ponto. Terceiro ponto, esse lado direito. Só que a cadeira não vai virar mais. Colocar do outro lado, Wilson. A gente vai ficar tonto. Colocar desse lado aqui, ó. Vai ficar melhor. É o terceiro ponto. Lembrando que o pente tem que estar sempre em 90 graus. Pessoal, vamos lá. Duas questões. Talvez você fale assim. Ah, mas por que 90 graus? Eu estou trabalhando a linha do rosto do cliente. Então, como ele tem linhas retas com linhas inclinadas. Eu estou fazendo linhas retas. Não estou fazendo linhas arredondadas. Porque a parte superior, eu vou trabalhar com linhas arredondadas. Então, sempre linha reta na lateral. E na parte superior, linhas arredondadas. Outra coisa. Você que gosta dos nossos vídeos, que gosta do nosso trabalho, coloque aí nos comentários se você está gostando, se vocês quer que eu faça aí um corte diferenciado. Apesar que os modelos aqui é do dia a dia. Então, eu não posso impor para eles fazerem um corte radical. Quando aparecer um modelo aí meio doido que quer fazer um corte diferenciado, aí sim. Pode ter certeza que eu vou postar aí para vocês. Tá bom? Bom, trabalhei os três pontos. Vou limpar o meu cliente. Agora sim, eu quero mostrar para vocês algo muito interessante. Eu sei que lá nos comentários tem vários seguidores que perguntam sobre cortes cabelo crespo. O cabelo dele é bem crespo. Dá para ver que é um cabelo grosso. E tem muitos barbeiros aí, cabeleireiros, que tem dificuldade em cortar esse cabelo. Eles perguntam como que faz para cortar esse tipo de cabelo. É muito fácil. Você tem que ter habilidade nos dedos. Segurar com muita segurança aqui na parte superior. Tem que travar a mecha, ó. Travar a mecha. Colocar em linha reta e cortar. Eu vou trabalhar o quarto ponto, começando da frontal. até o topo. Pode observar que as mechas estão em 90 graus. Vou cortar. Você não quer muito baixo, quer? Não muito. Você gosta que tira mais as pontas? Um dedo, mais ou menos? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, tá bom. Vamos lá. Estou no quarto ponto. Ó, o dedo sempre na horizontal. Quarto ponto. Segura a mecha com muita precisão e pega a outra mecha, ó. Tem que segurar firme a mecha. O pente tem que ser firme também, puxar em 90 graus. E aí eu vou cortando, ó. Seguindo sempre a mecha guia. Que eu já cortei. Ó, tem que ter firmeza pra segurar no cabelo. E se você não tiver firmeza pra segurar no cabelo, você pode ter certeza que o cliente vai perceber, viu? O cliente vai sentir você pegando assim, ó. Ah, esse corte não vai ficar legal. Ele já sabe. Tem que segurar firme. Apoiou os dedos. Isso. Olha só. Só tô acertando essa ponta aqui, ó. Trabalhei o quarto ponto até o topo. Agora, ó. Quinto ponto. Fazendo a conexão. Lado esquerdo. Quinto ponto. Segura com firmeza. Chegou no topo, eu paro. Agora, o sexto ponto. Lado direito. Consegue observar e escutar o barulho da tesoura? Já dá pra observar que o cabelo é muito grosso. Olha o barulho da tesoura, ó. Tá sentindo firmeza aí? Na pegada do pé? Do cabelo? Tá sentindo? Ó, trabalhei o quarto, quinto, sexto. Agora, o sétimo ponto. Onde eu vou fazer a conexão da parte inferior com a superior. Sétimo ponto. Agora, o oitavo ponto. Eu vou trabalhar de trás pra frente. Eu posso trabalhar de frente pra trás, assim. O jeito que for mais confortável pra vocês, ó. Eu vou virar o meu cliente. A desse lado aqui. A cadeira tá travando. Vou virar ele assim. E vou trabalhar esse oitavo ponto de trás pra frente. É mais fácil a pegada. Olha que legal. E o câmera tá aproximando aí o celular. A ponta da tesoura vai bater e vai quebrar o celular. E vocês vão ficar sem vídeo. O cara quer pegar todos os ângulos. É, ele quer pegar o couro cabeludo, cara. Esse é bom. Esse aí é bom. Beleza? Trabalhei o oitavo ponto. Agora o nono. O nono é esse topo. Isso aqui, ó. Mais ou menos essa direção. Eu trabalhei todos os pontos e falta esse ponto aqui. Vou virar pra vocês verem. Aqui, ó. Nessa direção. Vou fazer uma curva com os dedos. Como se fosse o formato da cabeça. Olha só. Viu? Não tem segredo. Sabe qual que é o maior segredo que existe na área da beleza? Eu vou falar pra vocês aqui. Fique ligadinho. O maior segredo é você descobrir e entender o que o cliente tá pedindo. Talvez o cliente pede um corte e você não entende o que o cliente tá pedindo. Já vai fazendo um corte que tá na moda. Aí você perde o cliente. O importante é entender o cliente. Parece que eu entendi isso aqui. É isso mesmo? Sim. Se ele não gostar, depois a gente passa a zero. Beleza. Olha, eu trabalhei toda a forma desse cabelo. Onde tem forma, tem que ter efeitos. A forma já tá pronta. O comprimento. É o comprimento que o cliente quer. Só que depois tem os efeitos. Os efeitos é onde eu vou fazer eu trabalhar o pezinho. É, dar uma desfiadinha mais no cabelo dele. Tirar um pouco o volume. Tirar essas pontinhas que estão passando. É aquele capricho pra você conseguir o cliente de volta. Porque não adianta você fazer o corte e o cliente... Você achar que o cliente gostou, ele vai embora e não volta mais. Agora é hora do capricho, tá bom? Vou começar a trabalhar a parte superior. Olha só. Como se fosse um pente corrido. Alinhando as pontas. Geralmente, eu gosto de alinhar as pontas com a tesoura. Só que eu vou ensinar outra técnica diferente. Uma outra técnica, tá bom? Ó. Vou guardar a tesoura. Escreve aí nos comentários se você tá gostando. Eu passei a 2 na nuca e na lateral, não é isso? É o pente 2. Eu vou pegar o pente 3. Um pente maior. Cadê você, pente 3? Pera aí. Tá aqui, achei. Pente 3. Vou trabalhar essa lateral, seguindo o formato do rosto dele. Observa que a máquina está em 90 graus, ó. Linha reta. Não posso pulvar. Pode observar. A máquina é em pé. Depois que cortou na tesoura, que vai fazer isso aqui. É só modelando o rosto. Eu posso fazer com a tesoura também. Isso aí. Ó. Trabalhei uma linha mais reta. Agora eu vou desligar a máquina. Vou pentear esse cabelo todo pra trás. Ó. Pentear assim. Eu vou pegar um pente mais ou menos no comprimento que eu deixei os fios na parte superior. Pente 6. Cadê vocês 6? Eu vou trabalhar só flutuando a máquina na parte superior. Tirando as pontas. Olha só. Só pra tirar as pontinhas. Aí eu vou deixar esse cabelo bem retinho. Eu sei que tem muitos barbeiros que ficam 3 horas fazendo um corte aí pra postar. Ou talvez um vídeo. E corta a metade do vídeo e vai emendando. Aqui não. Aqui a gente trabalha com clientes do dia a dia. Esse garoto aqui. Como é teu nome? João Vitor. João Vitor. A primeira vez que ele vem no salão. Eu quero fazer o possível aí pra agradar ele e pra ele voltar de novo. Olha só. Observa que eu passo a máquina só na parte superior. Meio que flutuando a máquina. Se eu for passar assim, vai sair um monte. Vou apoiar. Vou pente. Fazer uma inclinação mais ou menos de 45 graus superior. E vou passando. Olha só. A namorada dele é a namorada ou a esposa? Namorada. Namorada? Você tá gostando? Muito. Escutou aí, pessoal? Ela falou assim, muito. Beleza. Trabalhei parte superior. Olha que legal. Agora eu vou fazer os acabamentos. Tá gostando? Tá bom. Ó. Esse jeito que ele fez com a boca já deu pra perceber. Eu falei, tá gostando? É sinal que tá gostando, né? Não tem nada de combinação aqui, não, pessoal. Se ele não gostar, ele vai me detonar aí na cidade. A cidade é pequena. Só tem 35 mil habitantes. Todo mundo se conhece aqui. Aí ele vai falar que cortou o cabelo lá no pombo. Sabe onde é o pombo? Aquilo que caga na cabeça do cliente. É isso aí. Tá só brincadeira. Só pra se divertir um pouco. Ó, muito interessante aqui, ó. Consegue observar que o pescoço dele é longo. Ele tem um pescoço retangular. Como eu trabalho o conceito de visagismo, eu vou sugerir ele fazer um pezinho mais arredondado. Senão vai dar a impressão de um pescoço mais longo ainda. O que você acha? Pode ser? Você consegue observar que o seu pescoço é bem longo? Então vou trabalhar uma linha arredondada. Vai ficar bem melhor. Vai combinar com o formato do rosto. Beleza? Você apoia a namorada? Eu apoio. Então pronto. Vou trabalhar uma linha reta aqui. Depois eu vou arredondar ela. Preparar minha maquininha. Um pezinho. Observa que eu vou trabalhar uma linha reta na lateral. Ó. Vou trabalhar uma linha reta. Desse lado. Do outro lado é a mesma coisa. Vou virar. Ó. Uma linha reta. Agora eu vou trabalhar uma linha arredondada. Vou ficar do outro lado. Só que essa linha arredondada. Eu preciso fazer uma linha reta primeiro. Para depois arredondar. Eu faço essa linha reta. Assim. Ó. Trabalhei uma linha reta. Aí depois eu vou arredondando só as quinas. Arredondei desse lado. Agora desse lado. Tá gostando pessoal? Se tiver gostando. Coloque aí nos comentários. Tá gostando? Qual que é a dúvida de vocês? Olha só. Trabalhei uma linha mais arredondada nos cantos. Vamos lá. Costeleta. Você vai tirar a barba depois ou não? Vou. Você vai tirar? Uhum. Pessoal. Como ele vai tirar a barba depois? Eu vou marcar. É. Se ele não fosse tirar a barba. Eu não iria marcar. Você quer que tira mais em cima? Ou mais ou menos aqui? Mais ou menos. Nessa direção? Isso. Isso aí. Isso aí. Pessoal. Talvez vocês falam assim. Nossa. O Toninho faz muito corte clássico. porque quem trabalha com visagismo vem muitos clientes clássicos na barbearia aquelas pessoas que trabalham com roupa mais social e esses cortes clássicos estão mais na moda. porque tem muitos barbeiros que acham que o degradê que está na moda. Não. O que está na moda é os cortes mais clássicos. Olha só. Olha só. Muito legal. Agora eu vou finalizar com a navalha. Pronto. Vamos lá. Eu vou fazer o pezinho agora. Já passei a maquininha. Agora eu vou passar a navalha. Eu gosto de passar sempre um creme de barbear para não irritar a pele aí do cliente. Pessoal. Não esquece de colocar aí nos comentários, viu? Se vocês estão gostando. Coloca qualquer coisa aí. Pode até colocar. Fala. Nossa, Toninho. Mãos tesoura bonito. Escreve aí. Escreve aí com câmera. Filma bem. Fala alguma coisa aí, gente. Senão, não motiva. Tem que motivar a gente a fazer outros vídeos. Fala assim. Nossa, o cabelo do Mãos tesoura é da hora. Olha só o cabelo da hora. Fala isso aí. Toninho não, cara. Não vem com essa não, viu? Vou virar aqui, ó. Para fazer esse lado. Ó, vou só alinhar. Observa. Sempre tem uma máscara aqui, ó. Para limpar a mão. Você quer que eu passe a gilete ou deixe assim para você fazer depois em casa? Deixa, né? Senão vai ficar muito clarinho aqui. Isso aí. Aqui é tudo ao vivo, pessoal. Aí você fala, não, mas é vídeo. Mas é quase a mesma coisa, ó. Não esconde nada. Olha o cabelo dele como é grosso. Está escutando o barulho da navalha? Vamos lá. Escuta lá. Ó. Sente. Escuta. Olha o barulho. Isso aí. Vou passar para o outro lado. Baixa assim. Escutou o barulho? Eu queria ter meu cabelo grosso, assim. Porque meu cabelo ele é crespo. Só que é muito fino. Meu cabelo é aquele famoso carapinha. Já ouviu falar? Fica retinho assim, ó. Tem que sempre deixar o cliente reto para ver se tem um lado maior do que o outro. Agora ficou na régua. Agora ficou na régua. Fazer desse lado. Está gostando aí? Namorada dele ali, o olho chega a brilhar. É isso aí. Agora eu vou finalizar com uma técnica muito tradicional. Vou tirar minha máscara. Eu uso muito a técnica da navalha. Como o cabelo dele é alto eu não coloco a navalha assim junto do pente. Eu aumento um pouco, ó. Observa. A altura que está a navalha. Que é o mesmo comprimento que está o cabelo dele. E aqui eu vou trabalhar, ó. Para tirar as pontas. Ó. Ó o barulhinho aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Tá escutando o barulhinho aí da navalha? Beleza. Ó, nessa parte de trás eu já vou abaixar a navalha. Deixar mais baixo. E faço assim. Beleza. É isso aí, pessoal. Um cabelo mais tradicional. Usei várias técnicas para fazer esse corte. Talvez você que já é barbeiro aí há muitos anos pode achar um um corte muito simples. Mas o importante de tudo para mim é eu saber que o cliente gostou. Eu nem sei se ele gostou. Mas eu vou perguntar, né? Não custa nada. E aí, amigão? O que você acha? Eu amo muito. Você gostou? Mesmo. De coração mesmo? De coração. Olha para a cara dele que já dá para eu observar aí que ele gostou. Beleza? Vamos finalizar? Se você gostou do vídeo não esquece de compartilhar. Se não é inscrito no canal se inscreva e ative o sininho para vocês receberem todo o nosso material. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos. E aí, amigão? E aí, amigão? E aí, amigão?